Atenção habitantes de todo o planeta, todo o planeta, chega de coisinhas enlatadas em Estúdios. Credibilidade e competência de quem sabe fazer o melhor e quem sabe faz ao vivo. Netinho Competition ao vivo. Pai DJ Gilberto. Netinho Competition ao vivo. Pai DJ Gilberto. Então segura essa. Te dá uma ideia, chega aí, se quer dançar, se divertir, pra lá e pra cá, pra sacudir. E desce o corpo até o chão, com a mão no pé, mexe com o pozão, de lá pra cá, daqui pra lá. Tá é sensação, tá é sensação, tá é sensação, tá é sensação, baby, geral jogando a mão. O primeiro CD dance ao vivo no Brasil. É claro, com a qualidade Netinho Competition by DJ Gilberto. O DJ que é o bicho. Fala aí, Netinho. Agora sim, cadê Cárcio? Cê está por aí? Tá ficando legal aqui. Tá bonito, não tá? Tá bonito. E aí, Netinho? Galera, sejam bem-vindos ao mundo Netinho Competition. Sejam, está lançada a gravação do CD ao vivo. Vai DJ Gilberto. DJ Gilberto. O DJ que é o bicho. 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 E a emoção é muito maior, porque aqui é ao vivo. Tchau, 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 tchau. Já sei namorar, já sei beijar de rindo agora Só me resta sonhar Já sei onde ir, já sei onde ficar agora Só me falta sair Não tenho paciência pra televisão Eu não sou audiência para solidão Eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo E todo mundo me quer bem Eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo E todo mundo é meu também Já sei namorar, já sei chutar a bola Agora só me falta ganhar Eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo E todo mundo é meu também Eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo E todo mundo me quer bem Eu sou de todo mundo E todo mundo me quer bem Quem sabe, quem sabe Desculpe, faz ao vivo DJ Gilberto, o DJ que é o bicho Tô mandando um beijinho, rapidinho pra vovó Só não posso esquecer da minha aguinha Pocotó, 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 Pocotó Minha aguinha, Pocotó, 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 Pocotó Minha aguinha, Pocotó O jovem tem um cavalinho, eles nunca andam só Quando sai pra passear, leva uma égua Pocotó, 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 Pocotó Minha aguinha, Pocotó, 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 Pocotó Minha aguinha, Pocotó, 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 Pocotó Quem sabe, canta aí! Canta batida aí, compadre! Sábado de sol, aloquei o caminhão Pra que, pra que, pra levar a galera Aonde? Que legal! Chegando lá, faz que ver O que que tinha? Os bagoteiros, estava doido Querendo o que? Assim! Tô mandando um beijinho pra filhinho e pra vovó Só não posso esquecer da minha aguinha Pocotó, 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 Pocotó Minha aguinha, Pocotó Pocotó, 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 Pocotó Minha aguinha, Pocotó Os juventos e o cavalinho, eles nunca andam só Quando sai pra passear, leva uma égua Pocotó, 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 Pocotó Minha aguinha, Pocotó Pocotó, 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 Pocotó Minha aguinha, Pocotó É proibido fumar É proibido fumar Oh, cadê o isqueiro? É proibido fumar É proibido fumar Oh, cadê o isqueiro? Au, 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 sua boca no meu pau Au, 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 au Au, 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 au Netinho competição ao fim Vai DJ Giver Atenção galera, muito em breve aqui no Mato Grosso Dr. Silva, a revelação da dance music nacional Você tem que dançar Dr. Silva, canta aí meu irmão Dr. Silva Mundo animal, cadeia limitar Minha namorada agora não para de gritar A noite inteira fica a gemer Pois até os meus vizinhos começaram a perceber Tem nada não, deixa eu explicar É apenas dor de dente que estalha formentar Já vai passar, você vai ver Mas tudo que eu disser você vai ter que responder Boom! 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 Boom Dr. Silva Muda no mal, cadeia limita Minha namorada agora não para de gritar A noite inteira fica a gemer Pois até os meus vizinhos começaram a perceber Tem nada não, deixa eu explicar É apenas dor de dente que estalha a tormentar Já vai passar, você vai ver Mas tudo que eu disser você vai ter que responder Netinho competição ao vivo Vai DJ Guberto Quem sabe, quem sabe, esgurra, faz ao vivo Vamos agitar galera, vamos agitar Passar aí no cdzinho, viva É o empurrador de bolinha O que você quer? Eu quero saber se está na portinha Na beiradinha ou se Entrou as bolinhas Sai do chão Empurrador de bolinha Quem é, quem é? Empurrador de bolinha Por favor me diga, está na portinha Na beiradinha Por favor me diga, está na portinha Na beiradinha Você quer empurrar? Não pode, não pode, não pode É rei o de P2, mamãe vai vir na outra dose Você quer empurrar? Não pode, não pode, não pode É rei o de P2, mamãe vai vir na outra dose Netinho competição ao vivo DJ Guberto Quem é, quem é? É o empurrador de bolinha O que você quer? O que você quer? Eu, eu quero Eu já fiz 17, vamos desenrolar Aguarde na portinha, sua hora vai chegar Eu já fiz 17, vamos desenrolar Aguarde na portinha, sua hora vai chegar Quem é, quem é? Empurrador de bolinha Quem é, quem é? Empurrador de bolinha Por favor me diga, está na portinha Na beiradinha Por favor me diga, está na portinha Na beiradinha Quem é, quem é? É o empurrador de bolinha O que você quer? Eu, eu quero Eu já fiz 18, mas a chapa vai esquentar Eu abro a portinha e te convido pra entrar Eu já fiz 18, mas a chapa vai esquentar Eu abro a portinha e te convido pra entrar Assim, entra, entra, entra devagar Entra, entra, entra devagar Assim, tire o sapato, o tapete não sujar Tire o sapato, o tapete não sujar Quem é, quem é? Empurrador de bolinha Quem é, quem é? Empurrador de bolinha Por favor me diga, está na portinha Na beiradinha Por favor me diga, está na portinha Na beiradinha Cadê as mulheres? Cadê as mulheres? Levante a mão se aí tiver DJ Gilberto tá aqui Levante as mãos pra sacudir Pra sacudir Pra sacudir Sai do chão geral Cadê as mulheres? Cadê as mulheres? Levante a mão se aqui tiver E agora os homens tão aí Levante a mão pra sacudir Pra sacudir Pra sacudir Párraa Pra canalizar isso tudo Cora a mulher pro lado direito O Banho de Corpo Cora a mulher pro lado esquerdo Vai, cora o lado direito Vai, cora o lado direito Cora o lado direito Quer boneco, quer boneco, quer boneco Edinho competente não vivo DJ Júpiter uh 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 huh não querendo eu já tenho meu perigo eu já posso eu já posso eu já posso I've got you 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 Segura essa C-C-C-C-C-67 Patinete Abre a perna A gente mete Se tu não tá aguentando Para o banquinho e paga o moquete Então Pagumbo O que? O que? Pagumbo Oi a minha perna A gente mete Então Pagumbo O que? O que? Pagumbo Oi a minha perna A gente mete Então Pagumbo O que? O que? Pagumbo Abre a perna A gente mete Então Pagumbo O que? O que? Pagumbo Abre a perna A gente mete Então Africa from the Zulu Nation Acesse agora o site que é o bicho DJ Gilberto é o bicho ponto com Ligando você as novidades Aqui a emoção é muito maior Porque aqui é ao vivo Cadê o grito? 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 Vamos gritar bem Lá eu tô Cadê o grito? Quem quer beijar na boca Levante as mãos E quem quer beijar na boca Levante as mãos Quem tá afim de fazer amor Depois do baile Dá um grito aí Cadê o grito das mulheres? Cadê o grito que é dos homens? Dá beijinho nas meninas Dá beijinho nas meninas Cadê o grito das mulheres? Cadê o grito que é dos homens? Dá beijinho nas meninas Dá beijinho nas meninas Dá beijinho nas meninas Dá beijinho nas meninas E essa aqui O DJ Gilberto manda especialmente pra toda essa mulherada maravilhosa de Cáceres O Natinho também manda pra vocês Vem, 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 vem Aqui a emoção é muito maior Porque aqui é ao vivo E aí E aí Eu estou cansado de assim ficar E sem você não quero mais estar Você ainda vive no meu coração Vem, é claro que estou a sofrer Mas o que eu posso fazer? Não é assim que se esquece uma paixão Vem, devolva o que levou E esqueça o que passou Meu bem, não quero mais chorar Me diz que vai voltar Vem, então vamos sair da solidão Meu bem, não tire esse amor do coração Quem sabe, quem sabe Desculpe, façam vivo Música Música Netinho, competícia não fica Pai de queijo, perto Música Tem apaixonado, aê Pai de queijo, tchau 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 Música Pai de queijo, tchau Pai de queijo, tchau Música Pai de queijo, tchau 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 Música Nedinho, competícia não vivo DJ Jubert Quem será que conhece essa aqui? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Come on, come on Descobre, faz ao fim Quem tá doida demais, dá um grito aí Eu só gostaria de ver as mãozinhas pra cima pra ficar bonito Você é doida demais Você é doida demais E você é doida demais Doida, muito doida Você é doida demais E você é doida demais Doida, muito doida Você é doida demais Música Você é doida demais Você é doida demais E você é doida demais Doida, muito doida Você é doida demais Você é doida demais Você é doida demais E você é doida demais Doida, muito doida Você é doida demais Galera, essa música aqui é o que o Netinho de Egberto sente por vocês Amo você Sai do chão, sai do chão, sai do chão Você diz não querer-me mais Que o amor se foi e não volta jamais Sofrerei enquanto eu existir Ao menos me diga por que desistir O baby será tão sofrido pra mim Ver um romance tão lindo ter fim Sempre eu vou me lembrar de você Como é que eu poderia esquecer Amo você Amo você Netinho competícia não viu Atenção, atenção, toda a galera que gosta do Fizeiro aí No dia 24 de maio tem Super Fast Car No SESI Clube do Cristo Rei em Vazia Grande, meu irmão E no dia 25 de maio tem campeonato de som automotivo Netinho Competition Em Vazia Grande, também no Cristo Rei Você não pode perder Marca essas duas datas na sua agenda Marca essas duas datas na sua agenda Marca essas duas datas na sua visão Mas na sua agenda Marca essa� Sempre falou que me amava, mas não me falou Agora estou sozinho, não sei o que fazer Pois se fudo que eu colho, dentro de você Garota que roubou, roubou meu coração Não sabe que te amo e espero teu perdão You can't recognize the way I feel, I feel, I feel Before to say to me what's real And this care boy was trained to apologize Rejance, rejance, rejance A life which has come, I'm loving eternally Everyone likes Cause you wanted it all, you wanted it all You wanted it all Me perdoa, meu amor And there's nothing at all, there's nothing at all There's nothing at all Então volta por favor You wanted it all, you wanted it all You wanted it all Me perdoa, meu amor And there's nothing at all, there's nothing at all There's nothing at all Amar você E se amar é viver Eu fico porque gambo, amo você Sente o carinho, não consigo, não consigo viver O que eu tenho que fazer pra conquistar você E nosso amor foi verdadeiro Não foi ilusão O que eu faço agora Pra ter o teu perdão Cadê Garboso? Tem mais uma? Desculpa Não tem nada que tirar da puta não Netinho O som que sai do teu carro Descola até catarro do meu peito Soco Pronte Manda DJ DJ Gilberto O DJ que é o bicho Ela dormiu No calor dos meus braços E eu acordei sem saber Se era um sonho Algum tempo atrás Pensei em dizer Nunca ganhei as suas armadilhas de amor Na dia em amor A chuva na beira Perdendo o tempo A noite inteira Não mandarei Cinza e rosa Nem penso em contar Nossos segredos Na dia em amor A chuva na beira Perdendo o tempo A noite inteira Ela dormiu No calor dos meus braços E eu acordei sem saber Se era um sonho Algum tempo atrás Pensei em dizer Eu nunca ganhei as suas armadilhas de amor Na dia em amor A chuva na beira Perdendo o tempo A noite inteira A noite inteira E eu nunca ganhei as suas armadilhas de amor A chuva na beira Perdendo o tempo A noite inteira 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 Aqui a emoção é muito maior Porque aqui é ao vivo Sai do chão 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 Serenetinha Compete chão Ao vivo Galera DJ Gilberto Com você Para bailar Para bailar Para bailar La banda Me sentir Una boca de gracia Una boca de gracia Para mi partida Para bailar Para bailar La banda Para bailar La banda Eu não sou marinero, eu não sou marinero Eu sou capitão, eu sou capitão, eu sou capitão DJ Gilberto, o DJ que é o bicho Eu sou capitão, eu sou capitão, eu sou capitão Acesse agora o site que é o bicho DJ Gilberto é o bicho ponto com Ligando você as novidades Quem não bater palma vai me dar um pouquinho Quem não bater palma vai me dar um pouquinho Quem não bater palma vai me dar um pouquinho Quem não bater palma vai me dar um pouquinho Quem não bater palma vai me dar um pouquinho Quem não bater palma vai me dar um pouquinho Quem não bater palma vai me dar um pouquinho Quem não bater palma vai me dar um pouquinho Quem não bater palma vai me dar um pouquinho Quem não bater palma vai me dar um pouquinho Eu vou defender os homens nessa música Quem não bater palma vai me dar um pouquinho Quem não bater palma vai me dar um pouquinho Eu vou sim, princesinha minha bela Se sou seu cachorro, você é minha Quem não bater palma vai me dar um pouquinho Aqui não, aqui não Cachorrinho só o meu, Sluper aí na área Quem sabe, quem sabe, desculpe, faz a um filho Falou Assiste a Alisa Eu vou sim, princesinha minha bela Se sou seu cachorro, você é minha cabela Eu vou sim, princesinha minha bela Se sou seu cachorro, você é minha cabela Quando eu vou no médico, sinto uma dor Quer me dar injeção, olho pra quando o doutor Injeção dói quando fura, arranha quando entra Doutor assim não dá, não há poupança que aguenta Ai, doutor que dor, ai médico que dor 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 Quando eu vou no médico, sinto uma dor Quer me dar injeção, olho pra quando o doutor Injeção dói quando fura, arranha quando entra Doutor assim não dá, não há poupança que aguenta Acesse agora o site que é o bicho DJ Gilberto é o bicho ponto com Ligando você as novidades Netinho competição ao fim Pai DJ Gilberto E qual foi a posição? Aí vocês mandam cavalo com a pata quebrada, valeu? E qual foi a posição? Cavalo com a pata quebrada Então vamos lá, se liga só Salsa batida aí, roubar A Eguinha Pocotó foi no motel fazer amor Quando ela voltou pra casa ouço o que ela me falou Ela foi a posição? Não faz canguru perder, tá aqui pra ela é palhaçada E qual foi a posição? Solta! Pocotó, 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 Pocotó Ela ficou descontrolada E qual foi a posição? Pocotó, 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 Pocotó Ela ficou descontrolada E qual foi a posição? Salsa batida aí, roubar E a emoção é muito melhor Porque aqui é ao vivo Cavalo com a pata quebrada 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 E qual foi a posição? A Eguinha Pocotó foi no motel fazer amor Quando ela voltou pra casa ouço o que ela me falou E ela fez amor gostoso E ficou descontrolada E qual foi a posição? Cavalo com a pata quebrada E qual foi a posição? A Eguinha Pocotó Você está por aí? A Eguinha Pocotó Uma morena linda Batou na minha porta E eu Abre Tem horas e tem horas Presta atenção Desse nessa casa Eu tô querendo Caio E a Gia Pocotó E aqui é o cantor E aqui é o cantinho Ai니u E aqui é o cantinho Kio E o cantinho E eu abri, senhoras e senhores, preste atenção, deixe nessa cana Eu só quero é diversão, solta o corpo, solta o quebra de latim Vindo bem forte, vindo bem forte, eu só quero é desilusir Vindo bem forte, solta o quebra de latim Vindo bem forte, vindo bem forte, eu só quero é desilusir Quem sabe, quem sabe, desculpe, faz ouvir Olha o Dr. Silva de novo, aí galera Não, foi fácil não, ajudar esse menino foi a maior complicação Eu acho tem, e agora quer pagar, dizendo pra todo mundo que comigo vai casar Mas que besteira, quem foi que lhe falou, que é dano se recebe, o menino acreditou Já não dá mais, eu vou te dizer, quando ele vai lá em casa, eu começo a me esconder Ei, cadê você? Onde é que você se esconde? Eu preciso saber Eu bato palmas, bato palmas pra valer Mas tem que responder, onde você foi se esconder Ei, cadê você? Onde é que você se esconde? Eu preciso saber Eu bato palmas, bato palmas pra valer Mas tem que responder, onde você foi se esconder Não, foi fácil não, ajudar esse menino foi a maior complicação Eu ajudei e agora quer pagar, dizendo pra todo mundo que comigo vai casar Mas que terceira, quem foi que me falou, que é tanto se recebe, o menino acreditou Já não dá mais, eu vou te dizer, quando ele vai lá em casa eu começo a me esconder Hey, cadê você? Onde é que você se esconde? Eu preciso saber Eu bato palmas, bato palmas pra valer, mas tem que responder onde você foi se esconder Hey, cadê você? Onde é que você se esconde? Eu preciso saber Eu bato palmas, bato palmas pra valer, mas tem que responder onde você foi se esconder Tertinho competicional vivo DJ Gilberto I totally miss you Oh, I totally miss you I did you wrong My foolish heart, went out to play And then I lost you Oh, what a price for me to pay Where have you gone? Baby, where have you gone? Oh, I totally miss you My heart is painted blue I totally miss you I totally miss you I can't stop loving you So please come back You've been making me blue Please come back For you have promised me the world What you have been on through I totally miss you I totally miss you I miss you I miss you I keep on waiting And in my dreams I see your face Still in my life No one else can take your place Where have you gone? Baby, where have you gone? Oh, I totally miss you My heart is painted blue I totally miss you I can't stop loving you So please come back You've been making me blue Please come back For you have promised me the world But you have been on through I totally miss you Oh, I totally miss you Quem sabe, quem sabe Desculpe, faz a um fico DJ Gilberto O DJ que é o bicho Só negue bolado Tipo assim descontrolado Só menor bolado Tipo assim descontrolado Boladão chegou lançou um break voador Boladão chegou lançou um break voador E as novinhas E as novinhas E as novinhas Bagando o popô Pra bater pra cima Igual mole E as novinhas E as novinhas E as novinhas Rebola o popô Pra bater pra cima Igual mole Regal Só nem de bolado, tipo assim descontrolado Só menor bolado, tipo assim descontrolado Boladão chegou, lançou um break voador Boladão chegou, lançou um break voador E a novinha, e a novinha, balança o popô Pra bater pra cima igual mole E a novinha, e a novinha, e a novinha Rebola o popô, pra bater pra cima igual mole E a novinha, e a novinha E a emoção é muito maior, porque aqui é ao vivo E a novinha, e a novinha Se inscreva no canal Acesse agora o site que é o bicho DJ Gilberto é o bicho.com Ligando você as novidades Ligando você as novidades Cadê a mão? Música Levanta a mão pra aqui te ver Levante 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 a mão pra aqui te ver E agora os homens tão aí, levante a mão pra sacudir E agora os homens tão aí, levante a mão pra sacudir E agora os homens tão aí, levante a mão pra sacudir E agora os homens tão aí, levante a mão pra sacudir E agora os homens tão aí, levante a mão pra sacudir E agora os homens tão aí, levante a mão pra sacudir E agora os homens tão aí, levante a mão pra sacudir E agora os homens tão aí, levante a mão pra sacudir E agora os homens tão aí, levante a mão pra sacudir E agora os homens tão aí, levante a mão pra sacudir E agora os homens tão aí, levante a mão pra sacudir Jogando as mãos pra sacudir Quebrando vem de ladinho Vecendo devagarinho Vecendo devagarinho Vecendo devagarinho Todo mundo que tá aqui, levante a mão pra sacudir Todo mundo que tá aqui dá E as meninas Tchuga tchuga nas meninas Ela põe o dedo na boca Essa mina é muito louca Vem me mata de emoção Quando desce até o chão Vem quebrando de ladinho Com a mão no joelhinho Bote o dedo na boca E requebra, mexe toda Todo mundo que tá aqui dá Aqui a emoção é muito maior Porque aqui é ao vivo Vem quebrando E a chave ser a vida Vem quebrando Fim de aí Gilberto, o DJ que é o bicho Minha Cache back Hold up Janity Bell is singing songs to me Beneath the marquee of a soul By the way, I tried to say I'd be there Waiting for Standing in line to see the show tonight And have a light on heavy glow By the way, I tried to say I'd be there Waiting for Come on Come on Come on Ha 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 Tempo tranca, chega aí Vou te dar uma ideia, chega aí Se quer dançar, se divertir Pra lá e pra cá, pra sacudir Me desce o corpo até o chão Com a mão no pé, me expôpozão De lá pra cá, daqui pra lá Aí quer dançar louca assim, ó Joga a mão pro alto, joga, 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 nem se você também é rei Bota a mão no ó, vai e volta, bota a mão no ó, vai e volta Já é sensação Já é sensação Já é sensação Geral jogando a mão Já é sensação Já é sensação Geral jogando a mão Tempo tranca, chega aí Tempo tranca, chega aí Tempo tranca, chega aí Se quer dançar, se divertir Pra lá e pra cá, pra sacudir Me desce o corpo até o chão Com a mão no pé, me expôpozão De lá pra cá, daqui pra lá Aí quer dançar louca assim, ó Joga no pro alto, joga, 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 nem se você também é rei Ô, 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 ô Sou os amigos Sou os amigos Sou os amigos Encontrado, chega aí, te dão uma ideia Chega aí, se quer dançar, só divertir Pra lá e pra cá, pra sacudir E descer o papel e o chão Com a mão no pé, mais por posão De lá pra cá, daqui pra lá Aí quer dançar, louca assim Joga no pró, joga, joga, joga no pró Joga, joga, joga no pró Joga, 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 joga Mas se você também tem Bota no nó, vai e volta Bota no nó, vai e volta Sensação, já é sensação Baby, yeah Geral jogando a mão Já é sensação, e aí Já é sensação Geral jogando a mão Então tá aí galera No dia 24 de maio Tem SuperFestK A festa que antecede O campeonato de som automotivo Netinho Competition No dia 24 de maio E no dia 25 de maio Tem campeonato de som automotivo Em Vazia Grande No Cristo Rei A festa do campeonato Também vai ser no Cristo Rei Vai ser no SESI Clube Você não pode perder DJ Gilberto E uma super atração Da Dance Music Nacional Surpresa hein galera Dia 24 e dia 25 de maio Conto com vocês Campeonato de som Tudo de bom Netinho Competition Ao fim Vai DJ Gilberto Oceans apart Day after day And I slowly go insane I hear your voice All the light But it doesn't stop the pain If I see you next to never How can we say forever Wherever you go Whatever you do I will be right here Waiting for you Whatever it takes Oh how my heart breaks I will be right here Waiting for you I will be right here I will be right here Música I took for granted all the times that I thought would last somehow I hated laughter, I tasted tears, but I can't get near you now Oh can't you see it baby, you got me going crazy Wherever you go, whatever you do, I will be right here waiting for you Whatever it takes, or my heart breaks, I will be right here waiting for you Wherever you go, whatever you do, I will be right here waiting for you Whatever it takes, or my heart breaks, I will be right here waiting for you Música 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 Beleza então galera, chegando ao finalzinho de mais um trabalho realizado aí, Netinho Competition ao vivo Deixando informações para contato com o DJ Gilberto aí, zero prestadora meia cinco Nove nove cinco um meia zero oito nove Pra falar com o Netinho Competition basta você ligar zero prestadora meia cinco Nove nove sete cinco oito meia nove quatro Netinho dá o toque para os nossos patrocinadores aí Nossos patrocinadores, JR Pneus, Proeste Materiais Básicos para Construção, RM Informática, Drogaria Santa Luzia, Ligais, É Show Calçados, Churrascaria Pantanal, Rádio Difusora FM, Loja Acearense, Tranjaó, Disney Club E não esquecendo o Netinho também, Virtual Design e Suspenhar Forte abraço galera, fiquem todos com Deus e até a próxima aí Netinho Competition ao vivo Vai DJ Gilberto Forza e forte e inesorabile Quest'amore senza limite Não bastará La voglia che ho di te Ora che ti sento Forza e forte e inesorabile La passione tra le lacrime Ascenderá La voglia che ho di te Ora che ti ho dentro Esta é a cópia de Dr. Silva E este é o original Não se confunda Afinal de contas Dr. Silva é que nem a telescenda Inconfutível